Olá pessoal, bom dia! Mais um vídeo hoje, pessoal, de floração. Essa cartiléia aqui, muito linda, grande e perfumada. Ela abriu novamente, ela já abriu uma vez aqui. Essas foram as que vêm de Dona Terezinha. Elas chegaram tudo com as... Tudo assim, ó, quebrada, tudo amassada, tudo assim. Ó, as folhas, como foi que veio, ó. Tudo assim. E aí, não conserta, né? Essas folhas que chegam assim, elas não consertam. Eu amarro, luto, mas elas estão sempre tudo, né, assim, tudo ruim. Agora, as folhas novas que saíram, elas estão saindo certas agora, né? Eu amarro, ela já floresceu nesse broto aqui, ó, nesse... Ela já floresceu nesse aqui, e agora floresceu nesse. Mas é uma flor muito linda, gente, ó, pra isso. Ela é grande, um rosa claro, assim, não é aquele rosa pink, não. Rosa claro, bem bonita e bem perfumada. Então, eu quero fazer o vídeo pra dividir com vocês. Essa floração linda. Então, a adubação dela, a mesma das outras, né? O adubo é orgânico e o basacote, que é de liberação lenta. E a adubação foliar. O 20, 20, 20 e o 10, 45. Que é o de floração. Tem essa outra aqui, gente, que ela é um híbrido. Eu nunca consegui identificar esse híbrido. Olha, ela é toda alba. Comprei essa identificação. Olha, espetáculo. Ela já floresceu duas vezes aqui, já. Ela floresceu. Ela floresceu três vezes já. Floresceu aqui e aqui. Quando eu comprei ela, ela veio com esses bulbos sem folha. Acho que eram esses quatro aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Esses quatro bulbos. Então, na época que ela veio, chegou com a falhinha rachada. E os bulbos assim. Ela é um híbrido. Ela é um cruzamento com orquídea de porte grande. Olha o tamanho dela, pessoal. Olha o tamanho dela, ó. Olha. Aí ela veio com quatro flores. Eu queria tanto descobrir qual era esse híbrido dela. Olha. O labelinho dela, às vezes, sai assim, com esse... Assim, ó. Meio... Parecendo que é deformado, mas não é. Olha. Então, eu botei aqui. Já tentei fazer vídeo algumas vezes, mas sai barulho e eu desisti. Então, agora, que tá bem cedinho, eu tô fazendo esse vídeo. Pra deixar aí registrada a floração dela. Ela gosta muito de orquídea desse porte. A folha grande. E a flor grande. E o bulbo grande também, gente. Ela deve ser um cruzamento com alguma orquídea aí. Não sei. Se alguém souber a ideia dela, deixa pra mim nos comentários, por favor. Tá certo? Algum cruzamento. O que que ela é? E agora tem essa outra também, essa outra lindeza aqui. Olha, pessoal. Olha. Eu até marrei a flor dela, que ela tava meio... Ficando baixa. Essa orquídea aqui, ela floresceu a outra vez. Ela tem esses pigmentos aqui, ó. Arrudeando a folha toda. Eu pensei que era até um defeito, mas não é, gente. É a característica dela, olha. Os pigmentos na folha toda mais escuro. Ela é um vinho escuro, com esse labelo vermelho bem escuro. E tem esses pigmentos na flor dela, olha. Linda, gente. Linda, maravilhosa. Perfumada também. Olha a outra flor. A flor dela é bem grande, bem grande. Enorme essa flor dela. E o porte dela não é muito grande, olha. O porte dela é pequeno. Essa daqui, ela tem esse... Ela tem esse nome, que... Ela veio do Compre Mudas. Eu escrevi, mas eu não sei nem falar esse nome. Acredita? A IBLC, com esse nome. Mas vai pra aqui. Vem pra cá. E termina aqui desse lado, olha. Eu plantei ela em 2018. Foi do Compre Mudas. Então, eu não sei falar o nome dela. Não sei. Mas sei que ela é muito linda. O porte dela não é grande, como eu falei. Mas a flor é enorme, gente. Olha. É enorme a flor dela. Muito bonita e muito perfumada. Então, eu... Agora é tempo de floração. É muita floração. Não tô nem fazendo vídeo de outras coisas, porque... Eu não quero deixar perder a floração das... As orquídeas, né? Quero dividir com vocês... Essas fofuras que tá abrindo aqui. Então, tem mais outra aqui. Olha. Essa é a Gisele Bitty. Olha, gente. Que linda. Só que ela tem esse flameado aí no labelo. E tem umas que não tem. Eu já vi dela de dois tipos. Já vi dela toda amarela, sem esse flameado. A flor dela também é grande. Essa aqui é a primeira floração aqui. Essa aqui eu comprei com o Fábio. Olha. O nome dela tá até aqui no vaso. Eu não botei no dia que replantei, ó. E eu vou ver se eu vou tirar. Se eu não conseguir tirar, eu tiro no site o nome dela. E coloco aí a plaquinha. Porque se a gente... Se não botar na hora, esquece. Aí depois fica essa identificação. É o que acontece com muitas. Mas essa... É... Não foi o caso. De não vir com a identificação. Ela veio. Então, essa também veio, mas eu não sei chamar. Olha que linda. Parece um coração, gente. O formato dessa flor. Ela parece um coração, ó. E o pigmento... É... Fechando também, ó. Acompanha o pigmento. Como no formato de um coração. Muito linda, gente. Muito linda, gente. Perfumada. Então, essa daqui é uma que eu já fiz o vídeo. Mas deixei ela aqui pra eu curtir a floração. Que ela fica num lugar mais alto. Talvez mais ruim de eu ver. E eu botei aqui também. Então, o vídeo de hoje era esse, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Que vocês curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Tá bom, gente? E um bom dia pra todos. Fazendo esse vídeo mais cedo. Um bom dia pra todos. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.